Boa noite, Jesus. Que a graça preciosa de Cristo esteja com você, na sua casa, na sua família. Seja bem-vindo ao nosso devocional diário, onde à noite nos reunimos aqui todas as noites. A partir de 15 para as 7 da noite já está disponível aqui no YouTube essa mensagem de fé, amor e esperança que anuncia a volta de Jesus. Nós cremos no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou Ivan Saraiva, né? Você já me conhece? Espero que sim. Se não, prazer. Olha, eu sou casado aqui com a Luciana, aqui está o Gabriel, aqui estou eu e aqui está a Sofia. A Sofia, ela estuda em um internato, tá? No sul do Brasil. E ela acompanhando aqui os Boa Noite de Jesus, ela chegou e falou assim, olha pai, ela tem 16 anos. Ela falou assim, eu tenho uma observação para fazer. Eu gosto de te ouvir, sempre tenho uma mensagem importante, mas você fala demais para compartilhar, pai. Tem que falar menos, olha, fica chato e tal. Eu falei assim, tá bom, filho, eu vou diminuir. Mas eu disse para ela, olha, é que quando eu não falo, o YouTube me mostra. Ele diz assim, olha, se você não fala, as pessoas não compartilham. Então, se você compartilhar, eu não preciso nem falar. Então, leve o evangelho a mais e mais pessoas. E eu fiquei feliz pelo feedback da Sofia, que está acompanhando minha filha amada. Sempre aqui o Boa Noite de Jesus. Ela nem sabe, acho que a hora que ela vê esse Boa Noite de Jesus aqui, daí ela vai falar. Deve ser aqui que ela vai comentar. Mas, querido, olha só que coisa linda. Se você fizer isso que eu te falar, olha, coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Se você fizer o que está aqui, gente, o que está aqui, você vai viver coisas que você nunca viveu. Você vai experimentar coisas maravilhosas do céu. Mas você precisa fazer isso que está aqui. Então, se você tem um pedido de oração, já pode deixar aqui nos comentários. Fique comigo até o final. Quero orar por você, pela sua família, pelos seus filhos. Oro pelos pedidos de oração aqui nos comentários. Então, é importante a gente terminar o dia bem. A gente começou bem com o Bom Dia de Jesus, a gente precisa terminar bem, buscando ao Senhor, clamando a Ele antes de dormir, porque Deus trabalha no turno da noite. Enquanto você estiver dormindo, Deus estará trabalhando em teu favor, na sua mente, no seu inconsciente, nos teus sentimentos, nas tuas emoções, preparando o caminho da vitória no dia do amanhã. Por isso é importante a gente terminar o dia sempre agradecendo a Deus. Quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Olha só, Jeremias 29, 13 diz assim, Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Sabe, eu ouço muitas reclamações de pessoas que dizem assim, a minha oração não passa do teto, eu não tenho fé. A minha vida é uma droga, está dando tudo errado, as coisas não funcionam, eu oro e Deus não me escuta. Sabe, as coisas espirituais, elas precisam ser levadas com a maior seriedade possível da nossa alma. Nós somos pecadores, falhos, conversando e clamando a um Deus santo. E esse Deus que é santo também é teu pai. Ele entende as tuas dores como ninguém entende. Ele entende o vazio da tua alma como ninguém entende. Ele conhece a razão da tua tristeza. Ele conhece cada uma das tuas escolhas. Ele é especialista em você. Deus conhece tudo sobre o teu passado, teu presente e teu futuro. E esse Deus perfeito, ele está olhando para você agora. E ele está dizendo, você vai me procurar e vai me achar. Quando você me procurar de todo o coração. Agora eu pergunto, dá para procurar Deus de todo o coração em maravilhosos três minutos? Não dá, né? Isso é uma situação emergencial. De todo o coração. Eu preciso de tempo, eu preciso de sinceridade, eu preciso clamar a Deus. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quantas e quantas vezes na minha vida, eu precisei parar tudo, ir para um parque da cidade, para uma praça da cidade, ir para um lugar isolado. Quando estava, sei lá, numa cidade de praia, eu ia para a praia, ia sentar lá no meio das pedras. Quando não era praia, eu ia para um parque. Quando não era num parque, eu ia para uma praça. Quando dava na praça, eu entrava no meu quarto e fechava a porta. Mas ali, eu separava tempo e lugar. E separo quando eu preciso, para derramar a minha alma diante do Senhor. Você acha que eu também não tenho lutas? Você acha que eu também não tenho desafios? Você acha que, em alguns momentos, o meu coração também não se enche de tristeza? Eu sou exatamente como você. Você acha que nunca me ouviu falar aqui que você é minha ovelha. Não, eu acho assim que nós temos um pastor, que é Jesus. Eu sou ovelha como você. Talvez eu seja aí um sub-pastor, né? Uma ovelha que está ajudando você a trilhar um caminho de devoção diária, desenvolvendo comunhão diária. Sabe, eu louvo a Deus quando eu recebo testemunhos de homens e mulheres que dizem assim, olha, nós fazemos o nosso culto com você. A gente coloca lá na televisão, no YouTube, e a gente faz o nosso culto familiar com o Boa Noite Jesus, com o Bom Dia Jesus. E fica aqui o meu abraço a todas as crianças que acompanham, que assistem, que amam o Boa Noite Jesus. Sabe, você que é criança, que é adolescente, Deus ama muito você. Deus quer encher o teu coração de alegria. Obedeça a Jesus, porque o segredo da felicidade está na obediência. O segredo da prosperidade está na obediência. Obedecer a Deus tudo o que lhe falar aqui nesse livro. Apegue-se a esse livro. É um porto seguro para você. É o teu livro de cabeceira, é o livro que te consola, é o livro que te protege, é o livro que te mostra o que tem que fazer. Não importa a sua igreja, quantas pessoas católicas aqui. Você sabia que existem vários amigos, padres, que acompanham aqui? Você sabia que existem padres que compartilham o Boa Noite Jesus? Que entram em contato comigo e dizem assim, olha, eu sei que você não é católico, mas que gostoso perceber que você inclui os nossos irmãos católicos? Sabe, eu sempre digo, talvez eu não tenha a mesma fé que você, ou a mesma crença que você, mas aquele que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Às vezes você tem uma ideia, eu tenho outra, e está tudo bem. Você pode discordar de mim, alguma coisa, eu pensar de forma diferente, e a gente ainda assim se amar. Sabe, um corpo dividido não vai subsistir. Um reino dividido cai. Nós somos o corpo de Cristo. Aí eu pergunto a você, com amor, com afeto cristão, você tem clamado a Deus? Ou você tem desenvolvido uma experiência superficial? Isso nunca vai transformar a tua vida. Isso nunca vai trazer paz para a tua casa. Isso nunca vai gerar milagre na tua vida. A gente precisa crer, confiar, buscar, clamar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Há uma promessa, você vai me procurar e vai me achar. Quando? Quando você me buscar de todo o coração. De todo o coração. Então, em nome de Jesus, além do seu pedido de oração, você vai escrever, eu vou clamar ao Senhor. Eu vou clamar ao Senhor. declare isso, escreva. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu sou teólogo, estudei teologia quatro anos, período integral, estudo a minha vida inteira. E, às vezes, eu tenho que estudar coisas que você não precisa e nem deve. Mas é claro que eu entendo o modo como opera o reino das trevas. Lá existem declarações, faladas, escritas. Por quê? Porque você é livre. Quando você, na tua liberdade, escolhe fazer, escrever o seu pedido de oração, escolhe escrever, eu vou clamar ao Senhor. é como se você estivesse declarando. É uma espécie de... Eu não gostaria de usar a palavra profecia, porque eu acho que a profecia é muito mais anta, mas é como se você estivesse, sabe, fazendo uma declaração de fé para todo o universo. Isso fica registrado. Porque quando a gente pensa, o diabo não lê o que a gente pensa. Os anjos não sabem o que a gente pensa. Mas quando você pronuncia palavras de bênção, quando você pronuncia palavras de esperança, quando você escreve, quando você compartilha essa mensagem, o que você está fazendo? Você está se posicionando no exército de Cristo. A gente precisa sair do muro, descer do muro. A gente precisa escolher de que lado nós estamos e trabalhar pela obra do reino de Deus. Então, sabe, você vai reclamar a Deus. Eu tenho estimulado você a ajoelhar-se ao lado da sua cama para orar ao Senhor. Experimente fazer isso. Experimente fazer isso por sete dias. Depois você vem aqui e relata o que aconteceu. Você se ajoelhou e clamou ao Senhor ali, apoiado na sua cama, do lado da sua cama. Faça, você verá coisas incríveis acontecer na sua vida. Você verá as respostas de Deus fluindo como um rio de água da vida, como um torrencial de bênçãos para você. Querido, que Deus abençoe o seu lar, a sua vida, que Deus proteja a sua família, que Deus limpe toda a tristeza que existe no seu coração e que amanhã as misericórdias do Senhor se renovem. E se você quiser apoiar esse ministério, torne-se membro aqui do canal no YouTube. Você precisa estar no YouTube e se tornar membro. E só para quem está no YouTube, tem aqui, eu vou colocar um cardzinho para você clicar, entender o projeto de como faz para você se tornar membro do canal. você vai apoiar esse ministério que apoia a tua vida. E se esse ministério faz sentido para você, seja membro do canal e nos ajude a apoiarmos mais vidas, a alcançarmos mais pessoas para o avanço do reino de Deus. Obrigado a cada membro do canal e todos os membros do canal que participam desse clube de benefícios, tem vários, um deles que o pessoal mais gosta são as meditações, os devocionais que eu escrevo e que eu encaminho todas as manhãs, às nove horas da manhã, aqui pelo YouTube aos membros do canal. Um grande abraço a você, vamos juntos clamar ao Senhor. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, o Senhor é um Deus de vitórias, é o Deus da alegria, é o Deus da paz, mas o Senhor também é o Deus da justiça, algumas pessoas estão aqui precisando de justiça, a justiça humana é falha e é por isso que clamamos a Ti, algumas pessoas aqui precisam de libertação para si e outros precisam de libertação para os filhos, para o neto, a neta, o Senhor veio libertar os cativos, o Senhor é a luz desse mundo, Pai, ilumina o nosso coração escurecido, sara as nossas feridas emocionais, limpa no Senhor de todo o trauma do nosso passado, da nossa infância, ajude no Senhor a tomarmos boas escolhas, boas decisões no dia do amanhã, lave no Senhor no sangue do Cordeiro, perdoe Senhor nossas falhas, nós queremos saber os Teus planos, nós queremos viver os Teus sonhos e cada um aqui tem um pedido de oração na alma e eu oro por cada pessoa que está orando por comigo aqui, oro por cada pedido de oração nos comentários, responda no Senhor segundo a Tua bondade, revela o Teu poder, estende a Tua graça, que todos possamos ver o mover do Senhor em nossa direção, Senhor, Senhor, por favor, quebre todas as correntes malignas, tira, Senhor, por favor, toda a maldição, fica conosco, bondoso Criador, lave-nos no sangue do Cordeiro, esteja ao nosso lado, por favor, é o que imploramos em nome e por amor de Jesus, amém, amém e amém. Querido, Deus te abençoe, o Corde está aqui para você clicar e se tornar membro do canal e eu te vejo amanhã, bem cedinho, 15 para as 6 da manhã, do Bom Dia Jesus, um grande abraço e até lá, tchau.